O que eu trago agora para vocês é um crime chocante. Um homem, ele foi preso após matar, enforcada, asfixiada a sua sogra. E pasmem, senhoras e senhores, depois dessa atitude sórdida, fria, cruel, ele ainda enterrou o corpo da sogra em um matagal. Mas Renê, onde é que aconteceu esse crime brutal? Eu vou ao vivo mais uma vez com ele, Oliveira Júnior, que vai trazer todos os detalhes, inclusive o porquê dessa morte fria, cruel, dessa barbárie que esse cara cometeu contra a sogra. Tem mais, hein? Parece que ele dormiu por algumas horas ainda na cama da sogra. Pois não, Oliveira? Mais uma vez, bom dia. Pois é, Renê, essa é a história que chegou até nós aqui, esse crime que aconteceu no distrito, no município de Lambari do Oeste. O convivente, o marido dessa mulher, percebeu o desaparecimento dela, fazia 24 horas que ela não dava as caras em casa, e ele foi, lógico, denunciar a polícia. E logo surgiu a informação que ela teria sido assassinada pelo próprio rapaz aí, que era casado com a filha dela, né? E aí a polícia saiu em perseguição, chegou na residência dele, ele não estava, foi no seu local de trabalho, que é uma usina, também ele não estava trabalhando há 24 horas. Então a polícia foi informada que o suspeito não foi trabalhar, estava desaparecido. A polícia recebeu a informação que o pai do suspeito estava na sede do núcleo da Polícia Militar com o veículo Gol, pois estava procurando pelo filho, veja só, o pai procurando pelo assassino. E aí recebeu a informação para prosseguir as diligências, para tentar fazer a detenção do suspeito e localizar o cadáver da vítima. Em conversa com o pai do suspeito, o pai relatou que o filho acabou confessando que havia matado a própria sogra, usado o veículo para retirar o corpo do local e havia levado o corpo até a cidade vizinha de Barra do Bugres, na casa da mãe. Diante destas informações, a Polícia Militar então foi até Barra do Bugres e chegou até as proximidades do rio Seputuba, onde o corpo estava coberto por folhas e galhos. Ou seja, ele nem enterrou o corpo da sogra. Jogou as margens do rio, cobriu com folhas e achou que não seria descoberto. Com o apoio da Polícia Militar de Barra do Bugres, o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Municipal com o pai dele, que vai ser indiciado aí com certeza como cúmplice. Foi acionada a Polícia Civil e a Politec. A vítima, Silvana Barbosa Silvestre, de apenas 37 anos de idade. E o suspeito, identificado como Anderson Isidoro da Silva, que inclusive não tem passagens policiais, segura informações. O subtenente Almeida conta os detalhes desse crime escabroso. René. A guarnição PM de Lambarino do Oeste recebeu informação de que havia uma pessoa desaparecida naquele município. Diante desse contexto, começamos a dirigência, onde recebemos informações de que o principal suspeito do desaparecimento da vítima tratava do genro da mesma. E recebemos informações ainda que ele estaria no município de Barra do Bugres. Diante desse contexto, nós acionamos a guarnição da 12ª Companhia Independente de Barra do Bugres, e que prontamente nos apoiou nessa operação. A guarnição de Lambarino deslocou até o município aqui de Barra do Bugres. E durante a operação, obtivemos êxito na localização do principal suspeito, que após a sua detenção, confirmou que na noite de ontem, por volta de 23 horas, teria assassinado a sua ex-sogra, estrangulada. E após o assassinato, deitou em sua cama, dormiu. Ao acordar, resolveu ocultar o cadáver, abandonando o corpo nas margens da rodovia 247, que dá acesso aos municípios de Barra do Bugres e Lambarino do Oeste. Após a detenção do suspeito, tivemos a sua apresentação na tendência do município de Barra do Bugres para que tome as medidas de cabelo. Pois é, confirmando então, René, a vítima, a sogra que foi assassinada, Silvana Barbosa Silvestre, de apenas 37 anos de idade, e o principal suspeito, Jarrell, confesso, a essa altura preso o Anderson Isidoro da Silva. Que coisa, hein, René? Voltamos com você. Obrigado, Oliveira, pela sua informação. E, mais uma vez, eu volto a dizer aqui no Cadeia. Quando a cachaça entra, muitas das vezes o que acontece? A verdade sai. E aí, quando a verdade sai, o que acontece? A discussão. Porque o que chega de informação também agora aqui, para o nosso diretor, Márcio Moreira, para o nosso departamento de jornalismo, é de que os dois estavam ali, ó, ó, o dia inteiro, enchendo a cara de manguaça. Enchendo a cara de cagibrina. E aí, né, cachaça vai, conversa vem, verdade sai. O que é que ele fez? Esganou a sogra, asfixiou a sogra, e olha, a capacidade do cara. Ainda deitou na cama, tirou um sono. Quando acordou, você ouviu o policial dizendo, quando ele acordou, ele viu, falou, é, acho que está morta. Deixa eu levar ela na beira do rio. Jogar umas folhas em cima, jogar uns galhos secos, e ninguém vai descobrir. Pelo amor de Deus, está aí, ó. Esse, o autor desse crime bárbaro, desse crime cruel. E a sogra que tinha apenas 37 anos. Mais uma morte bárbara. Por causa do quê? Bem, muitas das vezes, né, a gente diz aqui, da manguaça, da cachaça. da cachaça. Obrigado.